E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DSS World AV8BS Rela Dando continuidade das atualizações do armamento Eu resolvi dar uma passada rápida pelos sensores Vamos mostrar aqui o sensor LST Quando um JTAC lá no solo Lança um laser no alvo E o nosso sensor da aeronave tenta localizar ele Aí você manda o armamento para lá e resolve a questão Simples assim Desculpa aí O DMT tem que estar ligado Como a aeronave vai já começar no ar A princípio já está ligado Você tem de ter uma configuração de JTAC aí Para ele travar o alvo São dois alvos Na verdade vou deixar só um lá para finalizar lá Senão ele vai ficar perguntando demais Espera aí Eu tinha colocado dois Mas vou colocar só um Aí na comunicação fica como Concluída Por isso acompanha aí O vídeo vai demorar só um pouquinho Porque Sabe como é que é o JTAC né Ele demora demais na comunicação Mas é só para mostrar o travamento do laser Só estabilizar a aeronave aqui Beleza A de um Vinte e um Vai Um três três Espera aí JTAC Aí ele aqui Ele vai acertar Ele vai travar o laser bem no tanque aqui para nós Aqui é tudo na conversa pessoal Olha lá Código do laser Dezesseis e oito Também já está automático aqui Maverick Isso aqui é só para mostrar o travamento do laser pessoal Laser nove linhas né E fora Estamos a vinte e três do waypoint Olha lá O laser one já está autorizado Espera aí Só fechar isso aqui Só mostrar um comando aqui Que é o do LST Esse aqui ó LST Bora lá Vamos descer Vamos acelerar agora Vamos ligar o armamento Storm Ag Averick O código já está automático LST Aqui ó Carregou LST Agora Apontando para o rumo Que a gente tem noção De onde está o O nosso JTAC Que era o do waypoint Aqui Comunicação de novo Laser one Até ele travar Vamos subir um pouquinho Estava longe demais Estava longe demais Opa Deixa ele passar em cima da área Olha lá Pegou Beleza né E a comunicação continua Spot Agora você fala que está indo Até ele confirmar A parte do LST aqui Vocês entenderam né Agora aqui Do lado esquerdo Queijo em queijo Até o Maverick Travar Estamos a 12 Ele só trava com Com 8 9 no máximo Ele vai ficar rodando ali Até travar Vamos descer mais o nariz Para ajudar ele né Olha lá em cima Olha lá Travou Estamos a 9.8 Aquele Pera aí A princípio Eu mostrei isso No vídeo anterior Que era o Maverick Laser Mas travado Com TGP Parece que o alcance Dele ficou maior Se eu tiver tudo Com esse símbolo aqui Significa que está travado Mas como não Ele é bobo né Vamos esperar mais um pouquinho né Para um tiro certeiro Nós já falamos para ele Que estamos indo Olha lá 8 Foi Lembre-se bem Quem está travando o laser lá É o JTAC Então você pode desligar Esse aqui ó E caçar o que fazer Na vida Opa Deu uma bugada aqui Aí ele vai confirmar Se acertou o alvo É um alvo só Só esperar ele Alô Alô Ele não falou nada Ele não falou nada O filho da mãe Espera aí Espera aí Deixa eu olhar lá embaixo Não Acertei Por que ele não confirmou Esse JTAC É aqui onde? Ah Significa que eu não vi Até que ele está desabilitado já Mas a parte do LST aqui Vocês pegou né pessoal Era só para mostrar isso Ou seja Ou você trava Ou ele trava para você O JTAC A vantagem que quando você Usa o JTAC É ele que está lançando o laser Então você dispara E vai caçar alguma coisa Para fazer Agora quando você usa o TGP Como eu mostrei no vídeo anterior Tem que ficar travado Até atingir o alvo Pegou aí pessoal? Esquece de dar o joinha Não pessoal Esquece de assinar o canal Sabe como é que é o pessoal do YouTube Senão o vídeo não tem relevância Valeu Foi Espero que tenha sido útil Tchau Tchau